Música Fala galera Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal Um vídeo muito top da série Exploradores de Lenos O que é essa série Exploradores de Lenos Que eu tanto falo no meu canal Exploradores de Lenos é uma série de teror Onde eu visito casas, lugares abandonados E com o capiroto, enfim Eu não sei o que tem nessas casas Mas tem um ar sinistro, um negócio muito ruim E eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês De um lugar que eu já vim, mas faz muito tempo Que eu não venho nesse local Eu vim ver como está Eu trouxe o Pepe junto, chega aí Pepe Parceria total O Pepe, você já conhece aí dos outros vídeos Ele sempre está acompanhando aí no canal Sempre está indo junto nas lendas E é um dos caras mais corajosos Porque os outros aregaram tudo Principalmente o chefe Chefe, um abraço para você E deixa de ser aregão Eu sei que você vai assistir esse vídeo Sempre está acompanhando o canal Mas antes desse vídeo iniciar Eu gostaria também de convidar a todos Para se inscrever no canal Se você não é inscrito É muito importante se inscrever Deixar o seu like também nesse vídeo Para saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo Se vocês gostam que eu entre em casas Em lugares abandonados E vou estar indo em diversos lugares Eu quero ver se eu vou à noite também Se nós criar coragem Porque está difícil ter coragem Mas vamos lá Traga a câmera aí para mim E vamos partir para casa E levar as rolas juntos Tá preparado, Pepe? Espera aí que está lá Não tem, mas não tem Eu não vou negar Eu já dei uma espiada, né? Eu acho que não tem ninguém aí, né? Espiar mais no outro, né? O que você acha? Está tranquilo aí, será? Chegado, Pepe? Está tranquilo aí Chegado? Chegado Ó, como dá para ver Nos vídeos anteriores Eu vou até deixar o link dos vídeos aí Essa porta já estava nesse jeito aqui, ó Com esse desenho aí muito sinistro Ah, esse é um sapo com mistura de coração Sei lá Dá para ver que o local tem muito mato A gente já veio até de noite aqui nesse local, né? De noite foi sinistro, né? De noite ficou, mas tem que ter os calafrios dos queixos Sim, lembra que nós viemos com as 3, 4 lanternas? Foi tenso, né? Foi tenso, pois Só que aquelas lanternas lá matou a pau, né? Foi umas lanternas muito show Eu lembro que eu cheguei aqui Eu comecei a ver diversas coisas, pessoal Sei lá, eu estava muito tenso Vendo tudo isso aqui, ó Inclusive, está bem aberto o local agora Tinha bem mais mato antes, né? Tem um careiro aqui bem grande Parece que passa a moto aí, sei lá Inclusive, é mais uma ideia de vídeo, pessoal Antes de eu entrar na casa Mais uma ideia de vídeo Como vocês viram aí nos vídeos anteriores Eu comprei uma Factor 2020 Então, se vocês querem Eu posso estar entrando nessa trilha aqui com a Factor E explorar lá pra dentro Ver o que que tem, o que que não tem Dizem que a Factor não é muito boa pra fazer trilha Mas eu vou meter, eu não quero saber Vamos tentar trazer conteúdo legal pra vocês, pessoal Aqui está a casa, ó Logo atrás de mim aqui, ó Muito tenso essa casa, muito tenso Inclusive, o teto está até meio caindo Não é muito recomendável a gente ficar aqui dentro Mas Vou mostrar pra vocês, né, pessoal Aqui dá pra ver que tem a Churrasque Aquela vez que nós viemos Aqui estava toda construída, né? Sei lá Pois é, ela não estava desse jeito, né? É, dá pra ver que caiu aqui, ó Caiu E dá pra ver que vem gente, né? Porque tem até as cinzas aqui, né? Acenderam fogo aí Provavelmente tem uns nóia bem louco aí Olha essa porta aí, toda assinalada Eu lembro que essas assinaturas já tinha aqui, né? Dá até medo porque o teto está caindo, pessoal Olha isso Tem um palante, né? Pois é, o teto está tudo caindo E daí está infiltrando água, né? Galera do céu, eu estava filmando aqui pra vocês E a câmera parou de funcionar, né, Pepe? Ela apitou Apitou E parou de funcionar aqui O que é isso? Será que é um sinal pra gente não filmar o local? Que tenso Nunca aconteceu isso com a GoPro A primeira vez que aconteceu isso Quando eu mostrei aqui a assinatura aqui Na parede e falei A câmera parou do nada Ela fez um pip E ela parou de gravar, né, cara? Meu, que sinistro Vamos continuar filmando aí Mas que foi muito tenso Foi, meu Deus Aqui tem uma assinatura, né? Isso aqui já tinha As outras vezes que eu vim Tinha tudo Só esse de baixo aqui não tinha Que eu lembre Meu, que tenso Olha aqui, ó Olha esse desenho Que sinistro Meu, muito tenso essa casa Muito tenso, pessoal Aqui, ó Tem uma outra casa Só que ali não tem Ai Meu, agora deu um tropicão, hein? Deu um tropicão ali Quase arranquei o dedão Tem uma casa ali Assim, ó, pessoal Meu, meu Deus Não tô me sentindo muito bem Olha o tamanho dessa aranha Tinha bem pequena, hein? Que tenso Enfim, pessoal Deixa eu ver se eu consigo falar Começou a faltar ar, cara Que viajam Nós fomos nessa casa aí Já uma vez Naquela Que não tem o coberto Mas hoje não vamos ir Porque tem muito mato aí É perigoso, né? Olha os tamanhos da aranha Também que tem aí, né? É complicado, hein? Mas nós já entramos ali Não tem coberto nem nada É muito tenso Cresceu o mato Já dentro daquela casa E aqui tá Tá quase do mesmo jeito O que mudou É que eles demoliram Algumas coisas, né? E aqui tá bem escuro Não dá pra enxergar Deixa eu ver se eu ligo A lanterna do celular Ver se funciona Não sei se vai dar pra enxergar Muita coisa, hein? Não tem nada demais ainda Só as paredes As paredes O que é? Só as paredes É uma figura Enfim Eu acho que é isso O vídeo Eu até vou vir Um pouquinho pra cá Vamos Vamos seguir aqui Vamos virar aqui Um pouco pra mim, né? Porque senão Eu não vou aparecer no vídeo Vamos entrar um pouquinho pra cá Só pra ver o que que tem aqui, pessoal Eu sempre tive curiosidade Mas aqui tinha muito mato Lembra da outra vez Que era muito alto aqui, cara? Aham Lembra, né? Sim É um capoeirão Agora abaixava um pouco Parece que aqui Termina aqui, na verdade Termina nessas árvores Tipo, olha Aqui é fechado Daí chega aqui Tem umas árvores E daí abre tudo, né? Meu, que lugar sinistro Que lugar tenso Mais pra trás Lá parece que continua Aqui tem muito barro Muito barro Vamos, vamos, vamos 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 filmar um pouquinho É, na verdade Isso era por aí Tem uma trilha aqui Mas aqui seria bom Vim com outro calçado, né? É E vim mais preparado E seguir adiante E ver pra onde que vai isso Provavelmente sai em alguma casa, né? Pra lá Provavelmente Mas vai pros fundos E sai Pois é, tem Vamos, vamos, vamos Voltar, vamos voltar Melhor Lembrando, pessoal Eu tenho Diversos lugares Que eu posso estar indo À noite Eu gostaria que vocês comentassem, né? Aí abaixo Se eu devo ir À noite Nas lendas ou não A lenda dessa casa É o seguinte, pessoal Diziam que existia um velho Que morava aqui E ele tinha Três casas nesse terreno Uma que foi demolida Lá na frente E aquela que não tem o coberto E essa que nós entramos Que tem A laje em cima, né? Que tá, inclusive, até caindo Não sei se vai durar muito tempo Essa casa Esse Esse velho aí Ele era Bem crica com o terreno Tipo, ele não Gostava que ninguém chegasse No terreno dele Ele era bem isolado, sabe? E então Um dia chegou um garotinho aqui Pra pegar Laranja, né? Coisa de criança Curtiu que eu tava contando a história Deu um barulho na mata, cara? Aham Tá foco Que sinistro, mano Enfim, vamos continuar a história Veio um garoto aqui E daí ele foi tirar laranja Sei lá Alguma coisa assim Um pé de fruta dele aqui E esse senhor aí Se implicou com o garoto E matou o garoto Isso faz muito tempo, né, pessoal? Deve fazer cerca aí Uns 20 anos, mais ou menos E ele acabou matando Esse garoto aqui Ele foi preso, tudo Só que ele moreu Dentro da cadeia, né? Esse velho Então ficou abandonado O local aqui Ficou desse jeito aí Não veio filho Não veio nada Tipo, pra Pra manter a casa aí E ficou dessa forma Abandonado, pessoal Eu acredito que seja isso Eu não tenho muito Que mostrar mais Mas Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou Se inscreve no canal Pra dar aquela força Deixa o like Que ajuda muito, pessoal Ajuda 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 Já Tô jogando muito Ajuda muito Valeu E até O próximo vídeo Tchau Tchau